Oi gente, tudo bem? Que onda? Como estão? Mais um dia de vídeo. Peraí, hoje é terça-feira? Como assim? É, acho que tu vai explicar. A gente tá fazendo um ano de casal portunhol. Faz um ano que eu comente essa criatura no meu canal. Não deixa tão ruim não, né? Um ano já. É, faz tempo. Isso de canal, né? Porque na vida já faz bem mais. É, a vida tem muito mais. A gente tinha um canal que chamava Casal Portunhol, pra quem não sabe. E aí a gente decidiu fechar esse canal, pra centralizar todo o conteúdo aqui. E o que aconteceu com esses vídeos? Esses vídeos ficaram no Casal Portunhol. Então, como a gente tem um ano de Casal Portunhol, a gente vai fazer um especial. Colocar todos os vídeos de Casal Portunhol, aqui em Diário Maker. Exatamente! E começa hoje, a gente espera que vocês gostem. O tema do vídeo de hoje é casal sem comunicação. Se qualquer casal sem comunicação já vai pro saco, imagina? Caso Portunhol desse. É um pouco complicado. E o pior é que ainda continua acontecendo. E eu posso falar uma coisa? Vai ser legal pra você assistir esse vídeo, porque se você quiser aprender umas palavrinhas em espanhol, essa é a hora. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de... Dar pra ele. Se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. E seja muito bem-vindo por aqui. Vambora! Vam! Todo casal tem problemas de... Comunicação. Oi, gente! Tudo bem? Que onda? Como está? Bem-vindos ao primeiro vídeo de verdade no nosso canal. A gente queria dar um recado rapidinho. Agora, Portunhol não é mais com M, hein? É com M, H. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de... Dar joinha! Se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito e... Seja muito bem-vindo por aqui! Vambora! Você é brasileira, ele é mexicano, imagina que tem um problema de comunicação. Eu não teria a pergunta. É, a gente devia ter um Google Translator na garganta, né? No caso. Eu cheguei de trabalhar. Acontece que eu sirvo jantar e ele vira e fala assim... Nossa, que comida esquisita! Cara, eu experimentei e só falei... Esquisito! Daí ela ficou brava! Esquisito! Esquisito! Isso que eu vou te falar que é esquisito! Mas por quê? Você estava esquisito mesmo! Esquisito pra caramba! Esquisito! Esquisito! Esse é palhaçada! Eu penso pra ela trazer um vaso... Daí ela traz uma coisa que que nada a ver... Eu trouxe o quê? Um vaso! Você pediu um vaso, no caso eu trouxe um vaso! Não, mas aí ela acha que eu sou trouxa, que eu sou... Que tem... Traz uma coisa que nada a ver... Um vaso! Como é que eu vou arrancar a privada do banheiro? Não, mas peraí! Você não trouxe um vaso! Eu pedi um vaso! Um vaso, um vaso! Vou fazer uma cirurgia e trazer um vaso de uma pessoa! Vou arrancar! Um vaso! Um vaso! A pessoa quer tomar café numa taça! Tem alguma outra coisa que você possa utilizar pra tomar café? Tem! Uma taça! Uma taça! Não, tudo bem! Quer usar a taça pra tomar café? É top! Café é uma taça! 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 Mas eu tinha a pássia de aniversário, daí eu falei pra ela... Ah, vou comprar um pastel pra você! Eu quis fazer um detalhe bonito pra você! Um pastel? É, eu quis fazer um detalhe! Com pastel! Sim! Pastel! Pastel? Sim! Eu tava caminhando ontem na Paulista, daí vi um cara com um saco... Uff, faz um saco lindo! Lindo de morrer! Lindo! Bonito pra caramba! Daí eu falei pra ele... Ô cara, eu queria um saco pinucel! Mas tava lindo! Ele era maravilhoso esse saco, juro por Deus! Doutora, meu marido é gay! Eu vim gostar dos sacos! Saco? Saco! Ele falou pra mim que pegou buceta no México! Depois ele pegou três bucetas na Colômbia! Eu não sei mais quantas bucetas ele pegou! É muita buceta! Meu marido é obcecado com buceta! Todo dia ele vem falando que pegou buceta! Peguei duas bucetas! Peguei três bucetas! Peguei quatro bucetas! É muita buceta! Buceta? Buceta! Sinto o latido! Sinto o latido! Sua hora de cachorra! Eu não sou cachorro! Entendi! Super romântico chamar mulher e cachorro! Sinto o latido! 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 A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostou... Não se esqueça de... Dá joinha! Se inscrever no canal! E seja muito bem-vindo por aqui! Tchau! Abraço! Obrigada! Porque todas juntinhas... Ai! Nós falamos! Dulceiro! Abraço! Sacro! Sacro! Não! Bastil! Vasco! Não! Oi tudo oi galera! Tudo oi! Oi tudo oi! Oi tudo oi! Oi tudo oi! Agora Portool... Portool! Portool! Agora Portool não é Portool! Bem-vindos ao nosso... Ah! 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 Isso! Só as cachorras! E mesmo isso!